Hoje pela manhã em Vatuba, foi realizado o segundo GP de ciclismo, que contou com mais de 140 participantes do Paraná. O campeão foi o Maringaense, Rogério Macedo. O segredo para vencer a prova, faz dois anos que eu ando treinando duro, final de ano agora, Natal, deixei de comer muita coisa, para tentar ganhar peso, treinar mais, para chegar no nível mais ou menos que eu estou hoje. Treino duro, 4, 5 horas por dia, mas é isso aí, está valendo a pena, deu resultado. O trajeto foi bom, mais característica minha mesmo, de estrada, treino bastante estrada, duro, subida, mas foi um trajeto que eu gosto, trajeto duro, trajeto que seleciona mesmo os atletas treinados e não treinados. Atenção, olha a rua livre, despreta aí do primeiro lugar. Brasil